Uma história curiosa envolvendo o corpo de bombeiros. Uma carreta carregada de madeira pegou fogo na manhã desta terça-feira no residencial Solar Ville, aqui em Goiânia. O corpo de bombeiros foi acionado. O incêndio atingiu ainda a estrutura do local onde a carreta estava estacionada. Cerca de 6 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas. No local ainda havia um cãozinho que ficou acuado pelo fogo. Mas no final, tudo terminou bem. O incêndio foi controlado e o animal salvo pelo corpo de bombeiros.